Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Morre, morre. Ah, não. Morre e vive, morre e vive. Ah, não, velho. Morre e vive e depois tu morre de novo, depois eu revive. É, é isso aí. Caraca, ele já tá piscando o olho, velho. Bora lá. Isso aqui é o quê? Num tiroteio? Que é por quê? Não, não borralha. Aí, já tem arma. É pistola, pistola. Ai, que desarmou. Então como é que eu faço isso? Não tem! Os carrinhos do Mr. Binho aqui também. Eita, tem nego aqui. Ah, para, 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 para. Cadê as armas, pra falar a verdade, né? Ah, trava o jogo não. Não trava o Nintendo não. É na cabeça do lugar, mano. Que sentou na cabeça? Você vai sentar na cabeça. Senta na cabeça. Mano, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Carai, é crazy. Cadê as armas desse lugar, mano? Carai, é o quê, mano? Morre não? Pô, o que é virar ruim? Ah, pronto. É pistoleta. Tem um lugar que tem snappa. Estou vendo o geral querendo ir lá. Tapou. Tapou a bala. E aí, Lucão, ladrão de kill. Ah, que isso, RD? Que isso? Tira esse capacetinho, mano. Calma, TJ. Ah, não. TJ morreu explodindo ali. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu vou tomar um aqui, ano de graça. Mano, eu estou só o peteco da vida. Peteco, caramba. Ai. Ah, não é isso, TJ? Oi? Ah, não te achou? Ah, é isso. Ei, achou. Aqui, aqui. Debaixo aqui. A pistolinha menorzinha. Ah, tá aí a pistolinha. Ah, pariu, moreca. Pô, velho. Estou sem munição de novo. Rapaz, esses meninos gostam de explodir as coisas, né? Vou pegar a pistolinha aqui. Toma de snipe, moreca. Como assim, mano? Ah, lá do que eu? Olha o controle, olha o controle. Olha isso. Com minha ganguinha. Ai. Ai, morreu? Está escondido tudo. Ah, para aí. Ah, o que eu estou fazendo de snipe na mão? Ah, agora eu vou usufruir. Agora eu vou usufruir. Nossa, o Spotify está R$2. Não. R$2. Ai. Caraca. Ah, velho. O Lucão não morre. Um tiro de snipe na cara, ele não morre. Eu sou ladrão, rapaz. Acabou que estou explodindo é tudo. Estou explodindo. Quando eu começo aqui, o cara começa com um taco de gorda. Esse aqui é que tem taco de gorda. Ah, não. Agora eu falo tudo que ela nem... Aê. Aê. Ah. Eu sei que eu estou aqui para os pt com a cara fora. Nossa, o clube está vindo na mão. Eu quero ter a minha saída aí. Eu estou indo de taco. Vixe. Você está sentando é na... Eu vou tacar a cabeça primeiro. Ai, porra. De onde? Da água. Do rei do mato. Então se eu usar moitinha. Olha, com minha navi. Moitinha. Nossa, TJ. Que isso? Que sorte, velho. Que que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ficando rico. Sem usar cheat. TJ, nas costas. Morri. Toma. De costa? De costa? Não dá, não dá, mano. Eu estava ali na estreita, tá ligado? Sai, sai, sai. Moreca. Pega a pistola. Ai, ai. E morreu. Ah, estou sem bala. Eu entendi você falando que os caras estão de... Não, o timezinho está vindo. O timezinho. O timezinho. Como é que é? O bicho está vindo. O timezinho do inimigo está vindo. Ah, não. Ah, não. Eu chamo de timezinho. Tem um aqui. Tem um aqui. Cadê? Cadê? Tem um aqui. Ai, nossa. Ah, agora eu te mato. Oh, crazy. Oh, crazy. Eu te acarar. Aqui atrás. Porra, o crazy morreu, crazy? Não, mano. Crazy é de hack. Três não está ligado. Ai. Caraca. Porra, crazy. Vai roubar minha kill mesmo? Eita, morreu. Por que eu peguei pistola, velho? Eu quero de faca. Meu Deus, mano. Foi pistola, uma roubada de faca? Ah, velho. Dois aqui sempre tem um Lucão e uma areca chupando. Olha. Eita, velho. Porra, velho. Os caras andam junto, meu irmão. Sai do rabo. É o outro modo de jogo, pô. É eu. Abo quente. Olha lá, mano. Você está fazendo pistola, velho. Vai se ferrar. Que isso, mano? Que isso? O RD está diferenciado agora. Mano, o RD está diferenciado, mano. Estou todo tomando barro. Tudo crazy, ele é tudo crazy. Lá no sul. Ele está no sul. Está no sul. O Lucão ali, o Lucão ali, o Lucão ali, o Lucão ali. Como é que é baixando a moita aqui? Eita. Eita, Eita. Eita, Eita. Caraca, e o cego, e o fronte. E o cego, man. Opo, meu amigo. Que isso, o cara não morreu ali, não. Ah, para, velho. Ah, não, não. Três atirando em mim aqui, meu Deus. O que está acontecendo com o meu time, velho? Isso aí não é desculpa não, mano. Isso aí é desculpa de Duke. Pronto. Isso aí é desculpa de Duke. Está no jogo? Aí, ele é do crazy. Então, vamos dar segundo o do crazy. Rapaz, eu ganhei um boostzinho aqui para matar o Lucão. O Lucão está reinando aí. Nem foi eu que comecei com isso aí, velho. Não, não, nem, velho. Nossa, velho. Lucão está reinando aí, mano. Só está de milho, é? Estou. Milho. De milho? Como assim? Milho Fire. Milho Wonka. Só dano não abaixo, Herde. Então, estou de Knaish, mano. Dano da sua cabeça não abaixo. Tudo isso, de bola. Mas você não está acertando. Nossa. Isso aqui caiu. Salve a vida do RD. Pô, velho. Em falar nisso, eu não estou tirando coisa. Alvo, cão. A Beauty, fô, mano. Ah, meu amor. Eu estou caindo aqui, por quê? Cara. Eu pensei que eu tinha... Caraca, qual cena de filme agora? Está pegando a Thumbnais aí. Eu fui... O negócio estava pegando fogo. Aí eu fui passar perto da água. Pô, homem. Está aí que está a porta tomando. Eu fui passar perto da água. Ah, se você quer ter quatro regras roubadas também? Caraca, os três aqui, meu Deus. O que é isso? Fazendo reunião. Aqui, 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 aqui. Ah, não, velho. Por que pegou o Sniper? O que é isso, velho? Eu estou atirando uma boneca, pô. Estou acertando. E ele não está morrendo. O que é que está acontecendo? Cara, acabou de dar uma coisa aqui. Oxe, o Duke também é do time deles? Agora que eu fui ver. Se é isso, mano. Eu vou gravar do lado, vai. Sem maldade, meu. Eu só estou vendo o Lucão, o Maurek e o RD, só. Mataram o TJ? Ai. 39 a 24. Olha isso aí, gente. O que é que está acontecendo, velho? Está tirando o Duke agora. O que é que está acontecendo, velho? Os caras estão descostas e eu dando tiro. Vem, vem, Duke. Vem, vem. 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 Estou na moral. Vem, vem. Ai. Ah, droga, velho. Ah, não. Crazy, eu gravei na mão. Eu estou na mão. Eu estou tentando. Cadê? Estou bem? Deixa eu botar aqui na mão. Ah, não. Ah, não. Na mão mesmo, sem arma. Nossa, Maurek. Meu coração gelou. Aqui, aqui, ó. Ah, velho. Na mão mesmo, viu, Crazy? Eu estou na mão. Sem arma. Você matou uma oreca. Estava recarregando, velho. Oi? Você matou uma oreca? Matei na coronhada. Falei assim, vou voltar que uma oreca passou por mim agora. Vai lá, vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Volta a colocar aqui, vai colocar aqui. Que isso? Os dois aqui não tinha. O que é que está acontecendo? Eu não caguei nessa aqui. Cadê? Cadê? Que isso, Crazy? Que isso? Os caras estão trocando soco ali. Ah não, o que é isso? Os caras estão andando junto ali, velho. Nossa, eu estou chateado com isso já, velho. O que eu estou chateado? Os caras estão andando junto, um colado com o outro. Parece cachorro na rua, velho. O Crazy empurrou. Olha aí. Tão de tiro que a RD tomou. Três tiros. Três tiros que a RD tomou, velho. Peraí, peraí, peraí. A vida dele está a mesma coisa, a vida dele. Peraí, velho. Atira não, caralho. Estão na mão aqui. Rapaz, nós estamos indo bem, nós estamos indo bem. Vamos embora. É brincadeira, mano. O Duto te matou na mão. Os caras estão melhorando aí. O cara está vando nessa ali, rei deus, atrapalhando. Que isso aí, Dê? Que isso? Mano, na moral, eu estou morrendo. Eu juro para você, velho. Está gravando, está gravado, mano. Esse capaceta dele. Oi, capaceta. Capaceta. É, velho. Capaceta é aquele negócio lá? É, sentando a camela. Olha, o TJ está, meu Deus do céu. Ai, droga, velho. É nóis, Lothar. Não dá para matar o RD, velho. Ah, está daí, velho. Dá essa humilhação, hein? Como que todo mundo está morrendo e o RD não está morrendo aí no meio desse tiroteio embaixo? Crane, que Drift foi? Drift? O Crane veio na colinhada, eu falei no chão ali e deu uma colinhada ali. Os caras é rolinho, velho. Porra, eu vi. Estou fora. Estou rola. Tchau. Homem-Aranha? Ah, velho. Estou rola. Não dá, o PC dele é muito forte, mano. Não pega não, cara. Ah, acabou, então. Ah, não. Ah, não. Está amassando o calcadro, TJ. Ah, não. Esse SMG, esse SMG com 50 metros distantes. Boatinho. A vida da RD não abaixa esse capacete. Eu estou com o mesmo capacete que o seu, Alisson. Mas o meu está bugado, velho. Ah, não. Bugado como? Eu estou com máscara e capacete, doido. Ai, ai, ai. Não dá, não. Vamos jogar o que? Dá, não. Ah, que isso? Estou usando a máscara. Que isso? Velho. Meu Deus do céu. Olha só os caras tudo junto ali, mano. Parece uma cambada daquele negócio lá. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos caçar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Precisa de quantos dias de sniper, RD? Precisa de morrer. Pegou na orelha. Pegou na orelha. Pegou no óculos. Pegou em mim. Pegou em mim, pô. Essa live está dando zentorno. Zentorno? Ah, é tudo de novo. Que isso, gente? Os caras estão tudo junto ali, mano. Cambada de... Como é que é? Bando? Como é que é? Tropa? Como é o nome daqueles bichos lá? Alcatéia. Pelotão, galera. Alcatéia. Alcatraia. Que isso? Alcatraia. Ô, Maureka, ladrão. Mano, na moral, eu não vou nem ficar, não, velho. Vambora, vambora. Bondinho junto, bondinho junto, bondinho junto. Vambora, vambora, vambora. Bora, bora, bora. Bato, bora, bora. Bato, bora, bora. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2. Na moral, velho, esses caras estão me tirando. Vai, bato, bato, bato. Não dá, velho. Não dá, mano. Esses caras estão me gajando. Não dá, mano. Não dá. Que batam o guerrilheiro. Não dá, velho. Esses caras, velho. Olha lá, Maureka, olha lá. Cadê? Tem RPG aqui, não, gado? Que isso, Duque? Eu estou sem vida. Ah, até que enfim, até que enfim. Eu matei alguém. Caraca, não dá, mano. Os caras estão andando em bando, velho. Tá votando mais um, tá votando mais um. Não, isso aqui é tropa. Tropa de elite? Eu tô sem vida, eu tô sem vida, mano. Ah, velho, esse sol tá gastando agora, hein. A gente se matei. O Duque mandou, o Duque mandou. Vai, Duque. Fala pra ele. O sol. Mano, o Duque, o Duque, o Duque, velho. Essa miséria tá com o QI. Tá com um rifle? QI? É o QI? Eu sou de sniper. É o sniper coisa, é sempre. Atrás aqui, Timo. Atrás aqui, Timo. Aonde, aonde, aonde? Passa a posição. Ah, 90 graus. Flaco esquerdo, no Flaco esquerdo. Eita. Eu tô com a vida no vermelho. Fui abatido, fui abatido. Eu vou mirar no R&D, que o R&D tava aqui na minha frente. Mirou numa horéca lá atrás. Vocês tão usando estratégia pesada. Mano, deve ter uns dois minutos já que eu tô com a vida no vermelho aqui. Tá mesmo. Aqui, aqui. Ô, do Cris, você tá viajando, Cris? Você tá viajando, Cris? Parar pra comer lanche no meio do tiroteio, mano? No meio da guerra? Esse cara não pode ir pra... Esse cara tá na trincheira aqui, cara. Ai, ó, 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 ó. Aí, ó. Ah, mano. R&D pipocou. R&D pipocou você. Rapaz, eu li estrei rápido. Me renda, me renda, me renda. Eita, até que enfim. A gente não tá aceitando rendimento hoje. Tá, mano. Vou matar o DJ. Me rende de uma orégua, mas tem um fogo. Ah, não. Ah, eu vou pegar. Que isso, que isso? Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Aqui, ele tá acertando o cara no óculosinho. Eu acertei no óculosinho dele. Olha o Cris comendo lanche ali no meio da guerra, mano. Caralho, o cara tá de metralhadora? É, sub. Sub? Que sub? Quem não é sub, então sub aí agora, hein, galera. Sub, subscribe, sub, subscribe. Quem não é sub, já sabe, né? Clica no botãozinho vermelho. Mas sub, subscribe é só do roxinho, mano. Tá tirando. E outro dano? Roxinho? Atrás, atrás, atrás. R&D, na moral. Filho de capacete aí, mano. Tá impressionante. Eu tô jogando, 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 eu tô, eu não tô vendo nem o Cris, o Cris tá comendo ali. O lá do Rio, o nasceu e morreu. Sniper, filho. Nasceu, morreu. Bré. Ai, moça, agora essa foi bonita, mano. Pelo menos uma, né? Ô, calma aí. Nossa senhora. Não vale. Ah, o Alisson, o Alisson tá parado lá na entrada do campo de golfe. Ah, é? Deixa eu ver. Tá novo. Não, o tiro não pega no R&D, mano. Ô, rapaz, eu soltei a velocidade da luz. Ah, esse capacete. É verdade. Perdiar, né, rapaz? Que isso, gente? Onde o R&D tava? Onde o R&D tava? Bora, bora, bora. Onde o R&D tava? Para, 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 para. Ah, o Duque ali, né? Esse safadinho. Rapaz, que isso? Ah, velho. Como assim, velho? Como que a gente perdeu? O robô me asquiu tudo, hein? Por que que eu perdi? Uh, ui, 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 ui...